Vai o Fabrício pra disputa, encara a marcação, corre demais, consegue ganhar essa bola, cruzamento por baixo Vem a marcação, sobrou, uma explosão! GOOOOOOOL! KK GOOOOOOOL! DOJM! Recebeu essa bola, girou, bateu, KK balançando a rede, agora JM tem um esportivo, zero, Erivelton Jogada do Fabrício, Fabrício jogou a bola na área, o KK dominou, virou, chutou e balançou a rede, Benedito Vem o esportivo, cruzamento do Lucas, a bola vem descendo, olha a descida, bateu! Que golaço, que golaço, que golaço, que golaço, que golaço, que golaço! GOOOOOOOL! 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 A bola sombrou pra ele, livre, solta, escolheu o canto, soltou um balaço, Sousa! Tirando do goleiro, balançando a rede, agora tudo igual, gol do esportivo! Jogada do Lucas pela direita, ele verteu a bola, pegou o Sousa sozinho, que encheu o pé pra marcar um golaço e empatar o jogo. Fim de papo, fim de jogo, tudo igual, Erivelton! Pois é, fim de papo, tudo igual, a equipe do JM está na decisão do campeonato, o Piritibano meu caro, é Benedito Lima! Música 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 Música